Esse é o segundo vídeo do melhor profissional do mercado. No primeiro vídeo eu mostrei a diferença entre expansão e escala. E escala que foi o grandissíssimo motivo que me transformou de um professor de educação física que ganhava R$3,25 para um empreendisário multimilionário. Nesse vídeo eu vou falar sobre presença digital e a diferença entre presença digital e marketing digital, porque foi pela presença digital que eu consegui escalar. Agora uma coisa, se você não viu o primeiro vídeo, é importante que você veja. Minha sugestão, pausa esse, vai no primeiro vídeo, assiste ele inteiro e volta para cá. Pausa, vai para o outro vídeo, pausa lá e volta para cá com papel e caneta, porque em muitos momentos desse vídeo eu vou fazer um gancho com o vídeo passado e também com o próximo vídeo. É um conteúdo extenso que a gente tá quebrando em vários vídeos. Ok, então papel e caneta na mão que eu vou te falar agora exatamente a diferença entre presença digital e marketing digital. No vídeo passado eu falei o seguinte, olha, o que me enriqueceu foi a escala. Legal, você já assistiu. Agora, como que eu escalei? Com presença digital. Não é que eu fui vender coisas para a internet, eu fui vender coisas na internet, eu coloquei o meu negócio na internet. Então qual é a grande diferença entre você ter presença digital e você estar e estudar marketing digital? Por exemplo, se você estudar mecanismos de marketing digital e tem muito conteúdo e é super relevante, eu sugiro que você faça, talvez você não entenda também uma questão que é de fundamental importância, que é ter presença digital. Então um cara, uma empresa, uma mulher, uma pessoa que tem presença digital, ela é muito forte organicamente, de maneira orgânica, de maneira engajada, de maneira atrativa e interessante. As empresas, elas são feitas de pessoas e as pessoas querem fazer negócios com outras pessoas. Portanto, presença digital, maneira orgânica é saber que por trás de uma empresa existem pessoas. É sempre uma pessoa com um sentimento, com um desejo, com uma necessidade. E aquela empresa que é feita de pessoas, ela adapta ao relacionamento, aos desejos e as necessidades das outras pessoas. São duas pessoas querendo fazer trocas. Eu tenho uma coisa, de um lado. E de outro lado tem uma empresa que tem essa coisa que eu quero. Nós temos interesses e comuns. E quando a gente faz um negócio, sai todo mundo feliz. Só que ambos os lados têm pessoas têm pessoas. No marketing, não. No marketing tem as premissas para você entender mercado. No marketing tem as premissas para você entender audiência, para você estudar, para você segmentar. Mas eu não fui estudar apenas marketing digital. Eu estudei marketing digital, porque na internet eu falei, agora dentro desse universo gigantesco, com muito conhecimento, eu preciso ter competitividade lá dentro. E aí eu tive presença. Joel, dá um exemplo. Eu, por exemplo, não ensinei ninguém a como vender infoprodutos. Eu não ensinei ninguém como vender online. Eu não ensinei ninguém a como ter e-book. Eu não ensinei nada disso. Eu só peguei o meu trabalho, empacotei ele num formato de internet, pra minha empresa estar na internet e eu atraí as pessoas para o offline. Foi exatamente isso que eu fiz. Como professor de educação física, eu dava aula para 50 pessoas numa sala de aula. Como um grande influenciador que me transformei na internet através da presença, eu dava aula para 2 mil pessoas ao mesmo tempo. Já cheguei a dar aula para 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, naquele mesmo tempo, naquela mesma carga horária, o resultado financeiro foi muito grande. Então, eu usei a internet para atrair para o offline. Só que no meio do caminho, eu percebi que eu poderia fazer isso também na internet e entregar pela internet. E foi um grandissíssimo avanço para mim que fez também o enriquecer. E eu vou te mostrar agora de tudo que eu fiz, porque eu fiz várias coisas. Várias coisas que foram importantes, mas tem 4 coisas importantes na presença digital. Eu vou te explicar exatamente o que eu fiz, que você pode colocar em prática agora e que vai fazer você ter resultados expressivos em busca da alavancagem e da escala do seu trabalho ou do seu negócio. No começo da minha carreira, eu resolvi ser um autor. Escrever. Eu leio bastante e, ao ler, eu tive a vontade muito grande de ser um escritor e eu tinha realmente uma mensagem. Eu construí uma mensagem para passar para as pessoas. Em 2009, há 11 anos atrás, eu publiquei meu primeiro livro que eu comecei a escrever em 2006. Então, esse processo tem quase 15 anos de escrita e de envolvimento literário. E eu lembro que eu ia dar palestras na Baixada Santista, porque eu sou de Santos, eu ia dar palestras nas academias e nos clubes esportivos e eu levava os livros numa mala. E eu vendia todos os livros. E eu levava sempre 30 livros. Sempre 30 livros. E eu vendia todos os livros. E eu cheguei numa conclusão, por que eu não vendo mais livros? Não é que eu não vendia mais livros porque as pessoas não queriam. Eu não vendia mais livros porque eu não tinha espaço na mala. O que limitava as minhas vendas não era eu, nem o livro. Era a mala. Então, aquela mala não deixava escalar. E quando eu mudei de mala, couberam 50 livros. Eu lembro que eu fui num congresso e tinham 50 livros e eu vendi os 50 livros. Eu falei, se eu tiver uma mala maior, eu vou vender mais. E aí eu já cheguei a levar duas malas. Eu vendia todos os livros. Até o momento que eu entendi que a internet não precisa de mala. Porque eu não preciso de estoque. E vender pela internet não tem limite. Ou seja, o mesmo esforço, ou às vezes até menor, porque se eu não me deslocasse, o livro também já estava escrito e eu tinha um resultado muito grande. Então eu entendi que para eu conseguir fazer isso, além de me utilizar das premissas do marketing, de maneira paga, estratégica, eu precisaria saber de maneira orgânica como que eu posso ter presença, presença, presença na internet. Eu tive que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. Aliás, você está pagando um preço aqui comigo assistindo esse vídeo. Existem duas moedas que a gente paga na vida. Ou a gente paga com uma moeda finita, ou a gente paga com uma moeda infinita. Vou começar pela infinita. A infinita é dinheiro. Se você quiser aprender alguma coisa, se você quiser atingir alguma coisa, você compra aquela coisa. Então você pega o dinheiro, que é infinito, ele não tem fim, é do zero ao infinito e você paga. Existe um custo, existe um preço para isso. Agora existe uma outra moeda, que é uma moeda finita. E essa moeda é o tempo. É o que você está pagando aqui. Você não está me pagando nada. Eu não estou te cobrando nada. Você está me pagando com o seu tempo. No vídeo passado, você viu que eu falo sobre tempo e ele é limitado. Vai ter uma hora que vai chegar o teto e você não tem mais como. Aliás, assista o vídeo. Assista esse vídeo. E lá eu falo. Vai chegar o momento que você vai ter um teto por causa do tempo. Mesmo assim, você vai pagar com algo que é limitado e algo que é ilimitado. O que eu entendi foi que se eu tivesse dinheiro, eu teria um marketing. Mas sem dinheiro, eu teria a presença. Isso seria orgânico. E aí eu investiguei, e aí eu mergulhei e eu paguei com o tempo. E o que eu fiz? Muitas horas investidas em estudo. Muitas horas investidas em teste. Muitas madrugadas. E todas elas foram importantes para mim. Eu fiz quatro coisas para ter presença digital. A primeira coisa, quero que você anote aí, é entender a diferença brutal entre consistência e impacto. O que vai fazer você ter presença digital? O seu negócio, a sua empresa, a sua ideia é o impacto. É a sua mensagem tocar as pessoas, é a sua mensagem impactar as pessoas, é o seu conteúdo, é a sua loja, é o seu serviço, é a sua solução. Chegar as pessoas e elas falarem, caracas, meu, que negócio incrível. Se você for consistente, você vai ter presença digital. Eu quero te falar, tem uma coisa melhor, é impacto. Agora, a melhor maneira para você ter impacto, é você ter consistência. Então não dá para ser excelente antes de ser consistente. Fazer todos os dias, estar em todos os dias. Mas veja, o ativo mais importante, o ativo mais valioso dos seres humanos, sobretudo dos adultos, é o tempo. Então você está lá na internet, tendo presença para escalar, para atingir mais pessoas, para ter um impacto, uma influência maior. Se você não for relevante logo no começo, é apenas mais uma empresa. É apenas mais uma ideia. Está competitivo? Não é fácil, mas é possível. Então eu falei, cara, como que eu posso ser uma pessoa realmente de impacto? Foi a primeira decisão. Eu quero impactar. Eu quero impactar. Aí eu chego à segunda grandissíssima conclusão e estratégia que eu uso até hoje. A melhor maneira de eu impactar é ser autoral. E não é de autoridade. É de autoralidade. Ser eu. Ser eu mesmo. E eu gostaria que você escrevesse uma coisa. A melhor maneira de você ser competitivo é você ser você mesmo. Quanto mais simples for a sua mensagem, quanto mais prática for a sua solução, quanto mais fáceis forem as palavras que você fala, quanto mais normal, quanto você tiver os trejeitos cada vez mais simples, melhor. A mensagem tem que ser simples. E você tem que investir nas suas indiciocrasias. O que é isso, Joel? Do teu jeitão. Do teu tempero. Realmente do jeito que você faz as coisas. E eu entendi. Eu falo, vai ter que ser eu. Do meu jeito. Eu tenho que apostar em mim. Eu tenho que apostar no jeito que eu me visto. Eu tenho que apostar na minha personalidade. Lógico, aquilo que potencializa. Não aquela personalidade, porque é aquele ponto que a gente precisa melhorar. Tudo aquilo que precisa melhorar, a gente tem que melhorar. Mas tudo aquilo que você é forte, você tem que potencializar. Então começa a ser autoral. Nomes autorais. Frases autorais. Cores. Formas. Jeitos. Horários. Tudo de um jeito autoral. Defendendo a minha marca. Defendendo a minha proposta. Por exemplo, o nome da minha empresa é Três Pês. Três Pês. Foi ela que me levou. Foi ela que me construiu. E o que é isso, Joel? Uma vez eu fui palestrar no TEDxSantos. E aí eu fui palestrar com o Blazer. Esse vídeo está no YouTube. E eu coloquei uma camiseta Três Pês, que é da minha empresa. E aí uma pessoa que não me conhecia perguntou, você é do marketing? Porque estava pensando que era o Pês lá do Kotler, ou o Pês do Oito Pês, tem quatro Pês, assim por diante. Não, o nome da minha empresa. E qual o nome da sua empresa? O nome da minha empresa é Pessoas Precisam de Pessoas. Olha que coisa única. Que coisa autoral. A sua empresa se chama Pessoas Precisam de Pessoas? É, de onde começar a história? Pô, porque uma vez, conversando com meu pai, a gente estava falando sobre legado. A gente estava falando sobre deixar sucessores. E meu pai falou, poxa, filho, seria muito legal se você tivesse filhos, porque você tem que deixar a continuidade da nossa família, porque pessoas precisam de pessoas. Eu achei aquilo lindo. E aí eu criei uma frase, Pessoas Precisam de Pessoas. Na verdade, eu melhorei o que meu pai disse. E eu publiquei no Facebook. Eu vi que as pessoas curtiam. Eu vi que as pessoas gostavam. Eu vi que aquilo fazia sentido. Eu falei, pô, que coisa legal. E quando eu fui abrir minha empresa, os caras falaram, qual vai ser o nome da tua empresa? Joel Moraes? Joel Jota? Nem existiu Joel Jota? J-M-L-T-D-A? Eu falei, não, vai ser. Pessoas Precisam de Pessoas. Três P's. Então imagina a opinião das pessoas. Nossa, três P's? E depois que elas foram conhecendo a causa e o propósito da empresa, todas as vezes que a gente tem dúvida, eu chego por equipe e falo, cara, lembra, a gente é três P's. A gente é três P's. Cuidar das pessoas. Servir as pessoas. A minha empresa é uma empresa de generosidade. E se eu for falar pra vocês, lógico, ela tá inserida no segmento de educação, mas ela é generosa. Porque eu sei que se eu tenho um conhecimento e a pessoa precisa daquele conhecimento, e se eu entregar aquele conhecimento pra ela, ela toma decisões melhores. Ela é dotada de conhecimento. Conhecimento é poder. E pessoas precisam de pessoas. Da mesma forma que tem alguém que tem um conhecimento que eu não sei, eu pego isso pra mim. Então, a autoralidade, do jeito que eu escrevia, do jeito que eu falava e desse exato jeito que eu explicava, as pessoas, gostei. Fez sentido. E elas começavam a engajar. Elas começavam a compartilhar. Elas começavam a falar. E mais importante ainda, elas começavam a me citar. Elas começavam a me propagar. Porque quando eu falava do meu negócio, quando eu falava do meu produto, da minha solução, eu me promovia. Aliás, se eu acredito em mim, eu me promovo. Se eu acredito no que eu faço, eu me promovo. Você deveria fazer isso. Promover e defender as coisas que você acredita. Só que quando outras pessoas propagam você, é porque aquilo tocou. Porque aquela identidade pegou. Porque aquele propósito pegou. Na internet, isso fez assim, ó. Bum! Autoralidade. Terceira coisa que eu gostaria muito que vocês entendessem. A internet tem um idioma. E esse idioma é próprio. Existe um idioma próprio. Eu ataquei fortemente nas mídias sociais, turma. Fortemente. E eu entendi que cada mídia social tem um idioma. Tem um jeito, tem uma abordagem, tem uma fala, tem uma linguagem. Se eu olho para o Instagram, ele tem um idioma. Se eu olho para o Facebook, ele tem um outro idioma. Se eu olho para o TikTok, ele tem um outro idioma. E qual é o idioma dos sites, e dos blogs, e dos portais? É diferente do idioma do LinkedIn. E aí é diferente do idioma da televisão. E aí é diferente do idioma do YouTube. E eu entendi que ali tinha uma órbita. Onde as pessoas estavam. Onde as pessoas estão. Elas estão navegando por aí. Elas estão consumindo informação por aí. E eu estudei exatamente o idioma. Por exemplo, o idioma do Instagram. Eu falei, aqui é uma plataforma de foto. Então, a qualidade da foto, ela é relevante. Lá no comecinho. Agora tem muito mais features, né? Hoje você tem o Reels, hoje você tem o IGTV, hoje você tem uma live, hoje você tem stories. Mas quando eu comecei, era só foto. Eu não sei se você é dessa época. Mas se você é dessa época, você vai lembrar. Era foto. Então, eu pensava naquilo, eu falei, minha, a minha foto tem que ser bonita. Se ela não for bonita, a minha frase tem que ser impactante. A pessoa tem que fazer um scroll e pá! E ela tem que parar e olhar pra aquele negócio. E ao olhar pra aquele negócio, ela vai ler a minha mensagem. E a minha mensagem tem que ser ultra impactante pra ela ler a próxima. Não tem que ser pequena. Porque lá não é lugar de textão. Textão é no Face. O Face cabe textão. Você sabe que no Face você consegue escrever só um texto, sem foto. E eu fazia muito isso. Então aqui eu tenho que vir com uma abordagem. Aqui eu tenho que ser um escritor. E a minha escrita, ela tem que penetrar nas pessoas. O que tá na minha cabeça tem que ser transformado e uma coisa penetrante através dos meus dedos. No Instagram não, na live não. O que tá na minha cabeça tem que ser uma coisa penetrante através da minha voz. Através da minha fala. E através do que eu tô fazendo. E quando você vai pro YouTube, o YouTube tem uma outra linguagem. Precisa de edição. Precisa de imagem. Precisa de conhecimento profundo. E eu fui entendendo essa plataforma, entendendo o algoritmo. E quando você vai para o LinkedIn, o LinkedIn já tem uma turma que tá buscando um outro tipo de conteúdo. Tem uma turma mais empresarial. Tem uma turma mais de negócio. Você quer se posicionar, você escreve ali. E um site? Como é que tem que ser um site? Ele tem que ser vertical, né? Ele tem que ser na vertical. Ele tem que ser... Como que tem que ser a barra? Como é que tem que ser os plugs? Como é que tem que ser as cores? Eu não entendi o UX. Eu não sabia o que era UX. User Experience. E depois que eu entendi isso, eu falei. Isso realmente faz diferença? Fui pesquisar. Faz pra caramba. E depois eu entendi a temperatura de um site. O que é temperatura de um site? A primeira, a pessoa começa por aqui. Depois ela vem pra cá. E depois ela vem pra cá. Quanto tempo ela fica no topo? E lá embaixo ela não fica? Eu falei. Cara, então tem que ser muito impactante no começo. Quantos segundos a pessoa fica numa página? Quanto tempo eu preciso ter pra pessoa ficar no meu site sem que ela saia? Minha internet tem que ser boa? Será que ela é responsível no celular? Caraca, celular. Então vamos estudar celular? Quanto tempo as pessoas ficam no celular antes de comprar alguma coisa? Quanto tempo as pessoas ficam no Google antes de decidir alguma coisa? Eu tô no Google? Caramba, então presença digital. Entende que não é marketing digital? É presença. Eu estava em todos os lugares. Eu precisava estar em todos os lugares. E todas essas ferramentas que estão disponíveis pra mim, como pra você, mudam drasticamente o seu negócio. Eu domino algumas poucas. YouTube eu tô muito forte. Instagram eu sou muito forte. E na época que o Facebook era relevante pra mim, eu era muito forte. Mas se você perguntar, poxa, Joel, você tá muito forte, por exemplo, em blogs e sites? Não. Joel, você tá muito forte, por exemplo, no LinkedIn? Não. Então além de dominar o idioma, eu tenho que saber quem é meu público-alvo, quem são as pessoas que eu quero falar e onde elas estão. Por exemplo, eu não tô no TikTok. Às vezes eu tô mais espiada. Às vezes eu tô mais bisbilhotada. Mas o meu público-alvo não está no TikTok. Você não está no TikTok. A grande parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo estão aqui ou no Instagram ou quem sabe no Facebook. Então eu precisei entender que cada plataforma tem um idioma e ali naquela plataforma eu deveria ser autoral, ter diferença, ter destaque, realmente ser impactante. Por quê? Cada vez mais as pessoas têm menos paciência. Porque cada vez mais existem mais oportunidades que fazem as pessoas ficarem menos tempo. Eu entendi isso e ao mesmo tempo que eu tava fazendo isso, eu ainda tava no regime CLT. Então eu fazia isso depois do meu horário de trabalho. Porque eu estava me planejando, porque eu estava construindo, eu tava entendendo. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena e vale a pena e sempre vai valer a pena. Nunca é tarde pra começar a estudar. Nunca é tarde. A única pessoa incapaz de aprender é a preguiçosa. Essa frase é do Confúcio. Então tá muito claro. Autoralidade. Diferencial orgânico de pago. De marketing de presença. E a terceira coisa, idioma. Dominar o idioma. Porque é o seguinte, se você tá fazendo alguma coisa nas suas plataformas, nas suas mídias e não tá tendo resposta, não tá tendo retorno, é que você tá errando no idioma. Você tá errando na forma. Talvez o seu conteúdo, talvez o seu negócio, talvez a sua empresa, talvez a sua ideia, talvez a sua loja. Seja incrível. Mas se você não tá tendo retorno, você está errando no idioma. Por exemplo, de que maneira você usa o Facebook? De que maneira você usa as lives? Você usa lives? Você usa IGTV? Você usa Reels? Você usa Stories? E tem que ter uma velocidade muito grande. A gente teste, melhoria contínua, exposição, se comparar, ver se você melhorou, dar uma olhada pra você ter uma referência no seu mercado. Muito. Muito estudo. Essas foram as três coisas que eu fiz. A quarta coisa que eu fiz, que foi muito importante depois que eu tinha dominado o idioma e depois que eu tinha entendido presença e depois que eu tinha entendido orgânico e pago as moedas, foi ser tendência e não consequência. Basicamente é o seguinte, eu sempre quis ser um hitmaker, eu sempre quis ser uma pessoa que está na vanguarda, eu sempre quis chegar primeiro, eu sempre quis chegar primeiro. Então eu criava tendências, eu quero criar tendências, criar tendências. Porque é o seguinte, toda vez, entenda uma coisa, toda vez que você faz uma coisa nova, você é visto como genial, disruptivo. E toda vez que vem uma segunda pessoa repetindo aquilo, ela é vista como está copiando. Isso tem percepção diferente de valor. Pode ser que você fale assim, cara, tudo bem pra mim, eu estou copiando. E, Joel, ok. E ok mesmo. Só que a percepção de valor do mercado e do seu cliente muda. Olha que coisa nova. Sempre é bom ser o primeiro. Sempre é bom ser a maior. Sempre é bom ser o único. Sempre é bom ser o que tem os melhores, a melhor, o primeiro. Tudo isso é importante. Então ser tendência ao invés de consequência fez uma mudança drástica no meu mercado. Vou te dar um exemplo. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a fazer desafios de 21 dias no Instagram. Do jeito que é feito hoje. Do jeito que as pessoas fazem hoje. E do jeito que dá resultado. Desafios de lives 21 dias. E essas lives são colocadas num horário quebrado. Eu que criei o horário quebrado. Que é 5 e 6 da manhã. Tem gente que faz 10 e 18. E tem gente que me pergunta, mas o que? Por que 5 e 6? Não tem porquê, porque eu decidi. Eu fui lá e fiz. E aí você faz resumo. E você não deixa a live salva. E depois você oferece um sistema pro cara treinar. Um avanço. Uma coisa mais detalhada. Um sistema mais aprofundado. Eu fui o primeiro ser humano. Eu fui o primeiro empreendedor a fazer isso. E hoje? Muitas pessoas fazem. Muitas pessoas fazem. E pô, que legal. Mas é muito bom quando eu falo pra você que talvez você não saiba que eu fui o primeiro. E fui o cara que criei isso. E vieram outros empreendedores em vários segmentos e que fizeram isso. Mas também, como que faz pra criar uma hashtag nova, por exemplo, no Instagram. Pra criar um evento novo, como eu faço o Hora H, o meu evento ao vivo. Agora a gente tá na pandemia. Mas eu fui o primeiro. E acredito que eu ainda sou o único. No planeta Terra. Que faço uma experiência às 5 horas da manhã no mar pra 2 mil pessoas. Eu vou fazer pra 5 mil pessoas. Onde que eu vi isso? Eu não vi. Mas eu fui tendência. E não fui consequência. Então, quando você faz algo pela primeira vez, o seu nome e a sua marca crescem. E como é que você faz algo nesse sentido? Eu acredito que de duas maneiras. Primeiro, acreditando profundamente em você. Tendo confiança. E é um aspecto comportamental, de desenvolvimento pessoal. Porque duas pessoas não vendem. Quem não confia nela e quem não confia no que ela vende. Então, acreditar em você. Confiar em você. Mesmo se estiver meio nebuloso. Mesmo se estiver meio confuso. Mas você acredita na sua inteligência, na sua energia. E que de alguma maneira o seu cérebro vai se organizar. E você vai encontrar uma solução pra qualquer enrascada que você se enfiar. Você acredita em você. Aliás, eu sugiro que você confie mais em você do que qualquer outra pessoa que você conheça. E que exista na face da Terra. Porque isso é sim um grande poder pessoal. A segunda coisa é que você confia no que você faz. Se você vende um produto, que você confie nele. Se você vende um serviço, que você confie nele. Você precisa confiar no seu produto ou no seu serviço. Ou melhorar. Pô, não confio. Melhore. Não confio. Troque. Porque se você confia em você e tem um produto ou um serviço ruim. Você não vai ter a mesma performance. Confiando em você. E confiando no que você vende. E no que você oferece pras pessoas. Por exemplo, tudo que eu tô falando aqui é 100% verdadeiro. É 100% genuíno. Aconteceu, tá acontecendo. É a minha vida, é a minha história. Eu fiz comigo, fiz com várias outras pessoas que eu ensinei. Com várias outras pessoas que eu mentorei. E já impactei centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo com os meus ensinamentos. Então eu falo com bastante fervor. Eu falo com bastante entusiasmo. Eu confio nisso. E é 100% verdadeiro. Eu tô te dizendo isso. Foi entender presença, que é diferente de marketing. Foi entender e ser autoral. Foi entender o idioma. Entender o idioma. Entender a diferença entre impacto e consistência. E ser tendência. Vale a pena ser tendência. Vale a pena. Vale a pena. Vai levar tempo? Vai. Mas o que importa? Vai levar o tempo que precisa. Vai levar o tempo que precisa ser tendência. E o que aconteceu nisso tudo? Uma coisa incrível. Aconteceu algo maravilhoso. Eu consegui ter previsibilidade. O que as grandes empresas, os grandes negócios querem é previsibilidade. João, eu como? Eu sabia o que ia acontecer no próximo mês. Eu tô falando de receita. Eu tô falando de dinheiro. Eu sabia o que ia acontecer daqui a dois. Eu sabia o que ia acontecer daqui a três. Eu sabia o que ia acontecer daqui a quatro. Eu conseguia ter clientes na fila de espera. Eu conseguia ter demanda reprimida. Eu conseguia ter horários fechados pra daqui a quatro, cinco, seis meses. Eu tinha receita previsível. Eu tava no melhor dos meus mundos. Só que eu tava empreendendo. E eu já conseguia ter receita previsível. E ali eu cheguei num outro momento de decisão. Peraí. Se eu tô aqui dentro dessa empresa trabalhando pra alguém e no momento que sobra, depois do horário do meu trabalho e ao final de semana, eu tô trabalhando desse jeito e tô tendo previsibilidade, e nesse instante equiparou, o que eu realmente tinha de receita aos fins de semana era igual e, às vezes, maior do que trabalhando todos os dias, oito, dez horas por dia? Eu falei, se eu fiz isso e tenho previsibilidade, o que vai acontecer se eu tirar isso aqui e colocar minha energia 100% aqui, all in, em todo esse formato, em todos esses pilares, pra ter cada vez mais receita previsível? Escala. Escala. Porque eu já tinha dominado a ferramenta. Eu precisava agora dominar a eficiência. A ferramenta eu já tinha dominado. Agora, como ser mais eficiente? Não tinha jeito. Eu tinha que abrir espaço de tempo, porque ao abrir espaço de tempo, eu tenho mais tempo. E a segunda coisa, talvez até mais importante, ao deixar de fazer isso, eu tenho foco só pra uma coisa. E quando você foca só numa coisa, você masteriza aquela coisa. Mas eu tomei essa decisão só depois. Então, no meu caso, eu usei o trabalho. Eu trabalhava muito bem para as empresas das quais eu defendi, para as empresas das quais eu tinha chefe. Eu trabalhei muito bem. Eu não roubava no trabalho. Eu não procrastinava no meu trabalho. Eu não fazia corpo mole no meu trabalho. Por quê? Porque na minha cabeça é o seguinte. É o meu trabalho que vai bancar o meu empreendedorismo. É o meu trabalho que vai me dar segurança, que vai me dar renda para eu conseguir estudar. Então, eu vou trabalhar com a máxima atenção e empenho, porque eu valorizo isso. Eu valorizo o meu empregador. Eu valorizo o que eu estou fazendo. Só que quando eu percebi que eu tinha previsibilidade, foi o momento de tomar a decisão de sair daqui e empreender 100%. Viver por meio do que eu produzo. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Deu certo. E no próximo vídeo, eu vou te contar o que eu fiz. E da mesma maneira que eu fiz, eu tenho certeza que você consegue fazer. Porque o meu grande objetivo aqui é mostrar um case. Eu sou o case. O sistema e a metodologia para você falar, cara, eu também consigo fazer isso. Eu consigo aplicar. E você vai conseguir aplicar. Você vai conseguir colocar a metodologia, o processo, as ferramentas para você se preparar ou para você escalar ou para você fazer essa transição. Você vai aprender através dos exemplos. Você. E você vai aprender no próximo vídeo. Eu estou te esperando lá. Eu vou me ter perdido. E você vai aprender no próximo vídeo.